Salve pessoal, vamos lá então, bom dia para vocês, hoje é dia 23 de janeiro, já deixa obviamente aí o like de vocês, se puderem apoiar aqui o canal, se vocês não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam, ativam as notificações para você não perder nenhum vídeo e vamos lá que o Bitcoin está aqui agora na casa dos 38.900 dólares, bateu próximo ali, só corrigiu bastante o Bitcoin, fechou o gap da SME, bateu aqui perto da casa dos 38.700 dólares, galera, então o que está acontecendo aqui com o Bitcoin, que agora de fato, de fato sim pessoal, a gente quebrou a estrutura e temos ali já, na minha opinião aí um topinho do Bitcoin, praticamente confirmado aí, tá, na região dos 49.000 dólares, tá bom, quando a gente rompeu esses fundos aqui agora pessoal, basicamente eu vi essa quebra de estrutura acontecendo, eu comentei para vocês bastante sobre isso, não gostaria de ver o Bitcoin perdendo essa região aqui dos 40.000 dólares, né, quando isso aconteceu e confirmamos que é nos aqui abaixo, estamos quebrando essa estrutura aqui, ou seja, a gente, esse topo que foi feito aqui para o Bitcoin, esse topo aqui nos 49.000 dólares, a gente deveria segurar nesse último fundo que não foi segurado, então agora, a partir de agora pessoal, a gente teve essa quebra de estrutura, né, reinvertemos aqui essa tendência de curto, no curto prazo aqui, tá, pelo menos. Então, ao meu ver aqui pessoal, compras do Bitcoin nessa região, tá, que eu estou aqui, inclusive, fiz, né, a partir dos 39.400, estou com ordens posicionadas ali até a região dos 38.500 que não foram acionadas, mas ordens pequenas porque eu preciso ver, eu preciso ver realmente gatilhos mais fortes aqui no Bitcoin, vou comentar para você sobre isso, tá, então, sei que é um pouco arriscado aqui essas compras, mas devido à liquidez sancionada acima, eu estou arriscando, mas eu sei que isso vai ser provavelmente, se esse trade der bom, vai ser um pullback, tá, potencialmente pra gente continuar esse movimento aqui corretivo, tá, então eu acredito que agora vai ficar difícil pra gente conseguir romper esse topo aqui dos 49.000 dólares, pelo menos no curto prazo aqui, tá bom? Então, vamos comentar sobre tudo isso, vamos passar nos principais indicadores, o motivo principal que a gente tem então aí é de fato a FTX aqui vendendo pessoal, cerca de 1 bilhão, né, 1 bilhão de GBTC, tá, 1 bilhão de dólares de GBTC depois que ele foi convertido pro ETF de Bitcoin, então esse é um dos motivos aí principal, obviamente já vendeu aí cerca de, pelo que eu vi aqui, ó, na CoinDesk, ela já vendeu aqui, já teve 2 bilhões de dólares de venda ali, né, do ETF ali, né, então realmente parece que foi confirmado lá a minha questão que eu comentei pra vocês um tempo atrás, né, que a questão do ETF, pessoal, nada mais seria do que sell the news, tá, então já tinha avisado pra vocês sobre isso, eu fiz um vídeo no canal, inclusive aqui eu coloquei esse vídeo aqui, ó, eu fiz um vídeo no passado aqui, quem assistiu aqui, chamado a hype do ETF, tá, isso é bem perigoso, então eu comentei que potencialmente aqui, ó, possível topo do bear market seria o ETF do Bitcoin, tá, e obviamente vocês verem comentários desses vídeos, das lives que eu fiz aqui, muita gente, os moonboys, estavam rindo aqui de mim, tá, então, essa é a questão toda do mercado, pessoal, quando tem muita hype, muita gente falando que o Bitcoin vai pra lua, esse é o momento que você tem que tomar cuidado, esse é o momento que eu fico bearish, tá, fico bastante bearish. Agora vamos começar a ver o sentimento um pouco mudar, né, as coisas vão começando a mudar um pouco, as pessoas vão começar a falar sobre Bitcoin, agora o Bitcoin vai cair pra 20 mil dólares, tá, então quando as pessoas começarem a falar que vai pra 20 mil dólares, vocês voltem a comprar Bitcoin, é basicamente isso, como funciona o mercado aí, tá, então, é a forma que eu enxergo aí, não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de coisa, então, me parece, então, que foi confirmada essa questão, topo do bear market aí, então, tendo com a questão do ETF, tá bom? Então vamos lá, caras, Bitcoin, Bitcoin perdeu a estrutura, realmente aqui agora, ao meu ver, tá, a gente tem confirmado esse topinho aí, tá, agora sim confirmado esse topinho aqui do Bitcoin, acredito que qualquer pullback que a gente tem aqui, acho que esse pullback poderia vir pra cá, pessoal, tá, eu ainda, eu acho que esse pullback do Bitcoin poderia vir pra cá, esse patamar, a gente tem liquidez, na minha opinião, se voltar pra cá, eu vou estar interessado em buscar vendas pro Bitcoin, tá, infelizmente, com essa infraestrutura aqui, eu acho que vai ficar um pouquinho difícil, né, mas a pergunta que fica aqui agora é, será que esse fundo veio pro Bitcoin, se a gente tem um fundinho aqui local, caras, e a minha resposta aqui pra vocês, eu acredito que não, caras, porque eu não vi aqui grandes sinais de gatilhos aqui importantes pro Bitcoin, tá, contudo, eu estou comprando aqui compras pequenas, tá, fazendo long no Bitcoin, long agora no futuro, porque a gente tem ordens aqui, ó, sendo acionadas no Bitcoin, tá, então, eu estou comprando junto com esses caras aqui, estou comprando, tá bom, essa região dos 36 não estou comprando mais, tá, aqui, partida dessa região aqui, já estou comprando mais, estou cogitando, inclusive, botar um stop aqui abaixo dos 36 mil dólares, tá bom, a gente tem aqui alguns embalas no 4 horas aqui, e aqui já tem uma região pra fazer parcial, aqui, região dos 41.200, tem região pra fazer parcial, temos embalas aqui nessa região, temos liquidez, tá, o Bitcoin tá adicionando liquidez acima, então essa correção aqui, a gente, bom, o problema todo é o seguinte, pessoal, por que que eu acredito que isso aqui não é garantia de fundo nem nada, tá, porque a gente não teve uma grande porrada, grande queda do Open Interest, é isso que eu preciso ver aqui nos indicadores de sentimento, eu não vi aqui grandes quedas do Open Interest também no Bitcoin, tá, pessoal, um pouquinho assim, mas não foi grande queda, pra mim, um sinal pra vocês comprarem de fato o Bitcoin é que são quedas do Open Interest, tá, quando o Open Interest ele cai forte, significa que a galera foi estopada, liquidada, etc, tá bom, então, mas é meu ver aí, pessoal, pessoal, muito dessa queda que tá acontecendo no Bitcoin tem relação aí com a questão da ETF e vendas lá no Bitcoin, do Grayscale, né, vendendo bastante Bitcoin, tá, então isso realmente gera pressão vendedora no mercado que se reflete no mercado futuro, tá, o importante vocês pensarem o seguinte, pessoal, uma coisa que vocês têm que pensar muito nos trades de vocês, por isso que não existe nenhum trade que você vai ter 100% de certeza, porque aqui você não consegue, você nunca vai conseguir, nunca vai conseguir analisar todos os dados, né, todos os dados, dados de spot, agora tem ETF, tem, cara, mil coisas, tá, o seu trade system vai ser limitado pra alguns indicadores, tá, então não tem como você simplesmente olhar, né, um trade system e falar, opa, agora esse trade aqui é com certeza vai dar certo, porque, cara, você tem muita coisa, tem coisa ou chain, tem, tem milhares de coisas que podem acontecer, tá, então são muitas variáveis, então você tem que selecionar algumas variáveis, no meu trade system eu tenho algumas pra trabalhar e foco nelas, tá, então, e eu sei que eu não vou acertar todos os trades, tá bom, então, esse tipo de coisa fica, foge do nosso controle, tá, essa questão, mas a gente, eu já imaginava também que poderia acontecer algo do tipo, né, realmente, as vendas de Bitcoin acontecendo, ETF, o pessoal vendendo, né, o preço do Bitcoin subiu muito pra que quando o pessoal fosse tentar comprar o ETF lá do Bitcoin, o preço seria alto, né, ninguém quer vender Bitcoin, o spot vender, entregar seus Bitcoins baratos nas mãos do pessoal comprar ETF, né, ninguém ia fazer isso, então por isso que o preço do Bitcoin subiu lá pra região dos 48, 49 mil dólares e agora tá tendo essa correção aí, né, correção vamos ter que ver pra onde for, foi, vai ir, né, mas não vejo aqui, pessoal, claramente, pro meu trade system aqui não vejo, tá, nenhum gatilho muito forte aqui, tá, de quedas, assim, com volume e queda no open interest, tá bom, então, você pode aguardar, tá, você pode aguardar também, porque ver esse gatilho vir, mas como eu tinha essas ordens já posicionadas ali, ordens pequenas, longa, estou comprando até aí de anos 38 mil e 500, tá bom, então, o meu stop vai ficar abaixo ali dos 36, mas tá arriscado, tá, bem arriscado, porque não tive esse gatilho, esse gatilho poderia vir a qualquer momento aí, tá bom, 4 horas aqui no Bitcoin, a gente tá, obviamente, sobrevendido, a gente rompeu aqui essa divergência aqui, perdemos as vezes o Bitcoin não segurou, tá, então, essa divergência aqui, ela foi perdida, o que eu tô de olho no Bitcoin aqui agora é o seguinte, cara, a gente voltar a testar no diário aqui, ainda tem essa divergência aqui no diário, né, a gente pode testar essa linhazinha aqui, tá, cada vez mais afastada aqui dessa linha, tá, então, a gente pode voltar a testar essa linha aqui ainda, tá bom, esse é o ponto que eu tô de olho no Bitcoin, a gente tá botando liquidez acima aqui agora, nesse momento, então, o suporte que o Bitcoin tá aqui agora, nessa região, ó, pessoal, o CPR mensal, nessa linha aqui do S1, do CPR mensal, tá, muito próxima aqui, região de 38 mil e 400, onde eu tiver minha última ordem de compra aqui no Bitcoin, tá, e o stop vai tá abaixo aqui dos 36, tá bom, porque se perder os 36, que é essas regiões aqui, que tem volume aqui, pessoal, negociação, ó, e também tem zona de open interest, que o Bitcoin tá bem próximo aqui, ó, essa zona de volume aqui tem que segurar aqui, por aqui, tá, se começar a perder isso aqui, ó, cara, isso daí fica difícil, tá, fica bem difícil o Bitcoin. E além disso, além dessas regiões aqui, a gente tem também aqui, olhando os cadores de sentimento, a gente tem aqui, ó, nosso open interest, visible profile range, que é um indicador que eu gosto muito, né, quem assistiu os conteúdos do canal lá de membros sabe do que eu tô falando, aqui a gente tem uma zona aqui importante, ó, de suporte nessa região dos 38 mil e 400, tá, então aqui, essa galerinha aqui, ó, quem lembra bem o Bitcoin aqui nessa região, ó, dos 38 mil e 200, eu tava aqui, inclusive, avaliando o shortado do Bitcoin aqui, acabei desistindo, né, cancelei a operação devido à grande subida do open interest que a gente teve por aqui, então tem uma galera que ficou presa aqui, tá, nessa região aqui, nessa regiãozinha aqui por aqui, ó, bem por aqui, ó, tem uma galerinha presa, tá, a questão toda, obviamente, saber se essa galera já não foi liquidada, né, foi estopada, liquidada porque, obviamente, o preço do Bitcoin subiu muito, né, dessa região aqui subiu aí praticamente mais 20, 30%, né, então qualquer pessoa que tá alavancado aí mais de três vezes aí foi completamente liquidada aqui, quem shortou aqui foi estopado, liquidado, sem sombra de dúvidas, né, então essa galera aqui do open interest que foi aberta, as ordens foram abertas nessa região, podem não segurar o preço, tá, porque tá muito afastado, quanto mais afastado, tá, do topo, no caso aqui, esse suporte não é tão forte assim, tá, porque isso aqui é sempre análise de traders presos, tá, pessoal, então, de novo, quem quiser aprender mais sobre isso, tem lá conteúdo para os membros, quem é plano trader pode assistir os conteúdos lá e pode tirar dúvida comigo no Discord também, tá, então aqui suporte a curto prazo, por isso estou comprando aqui o Bitcoin nessa região, tá, né, até a região de 38.400, é onde tem ordens aqui também, ó, as ordens vão aqui até, vão mais abaixo, né, vão mais abaixo aqui, mas pra mim, 38.400 é o ponto que eu quero comprar, mais pesado ali, tá, e com o stop abaixo dos 36.000 dólares, tá, perder os 36.000 dólares pra mim é, daí vai ficar, vai ficar tenso pro Bitcoin, tá bom? Estamos adicionando liquidez acima, tá, cara, estamos adicionando liquidez acima o Bitcoin, é só vou dar uma olhadinha aqui nesse indicador Highblock, ó, que eu gosto bastante, não, nesse aqui também, ó, esse aqui também, quem, também tem conteúdos para os membros do canal, o que é isso aqui, tá, explicando, a gente tá aqui com delta bem vermelho aqui em termos de liquidez, tá bom? Então, temos liquidez um pouquinho mais abaixo aqui nas regiões 38.400, ó, depois, pessoal, a maior parte de liquidez aqui no curto prazo está acima, tá, liquidez dos shorts, e também esse indicador aqui, ó, que é o Bitcoin, os pools de liquidez, tá, da Binance, a gente vê muita liquidez adicionada acima também, tá bom? Então, isso já me deixa, né, mais animado pra me posicionar em compras no Bitcoin, tá? Então, essas compras que eu tô fazendo ali, usando essas zonas que tem ordens pro Bitcoin ali, pessoal, são compras pequenas, eu gostaria de fazer uma compra mais pesada se eu viesse um gatilho muito forte, ou seja, um volume muito grande, uma queda no open interest, né, se isso acontecer aqui, se isso acontecer de fato aqui, ó, se a gente tiver uma grande correção aqui, uma queda forte assim, ó, com um grande volume, daí eu compraria num retestezinho aqui, ó, fazer uma compra por aqui assim, tá? Então, eu espero o gatilho, geralmente eu espero o gatilho acontecer, né, a gente tem uma queda, aquele famoso, o pessoal fala, o famoso cagaço, né, do Bitcoin, espera acontecer, né, a gente tem que ver até onde poderia ir isso aqui, e daí depois você compra num retest aqui, Fibonacci, etc, tá? É geralmente como eu gosto de abrir as minhas posições, tá bom? Então, posições que eu deixo ali montadas são posições pequenas e posições grandes eu monto manualmente após um grande gatilho, tá bom? E esse gatilho é a queda do open interest, é volume, tá? Que eu não tô chegando aqui pro Bitcoin nesse momento, tá bom? E, basicamente, é isso em relação ao Bitcoin, pessoal, tá? Eu tô esperando que tomara que ele consiga segurar nesse suporte aqui dos 38.400, é onde tem, além de termos o nosso suporte do CPR mensal, né, o CPR mensal também, indicador que tem explicado lá pros membros o que que é, a gente também tem o suporte de volume, né, próximo a essa zona aqui, ó, e também tem o suporte de open interest, tá? E, obviamente, era o topo anterior aqui, ó, topinho anterior que a gente acabou rompendo, tá? Então, tem que segurar aqui nessa região, senão vai ficar tenso demais o Bitcoin, tá bom? Mas, de novo, gatilho do open, então, ordens pequenas ali, tá, pessoal? Não sei, não saiam comprando adoidado, tá? Porque agora, essas compras aqui, na minha opinião, eu vou realizar em pullback, nesse pullback, tá? Eu não vou acreditar que o Bitcoin agora vai romper esse topo, esse topo aqui, ó, tá? Então, pra mim tá bem claro agora que a gente quebrou a estrutura que eu comentei pra vocês e acredito que, nesse momento aqui, pessoal, essa quebra de estrutura acontecendo, eu vou ficar de olho, tá? Essa estrutura aqui foi quebrada, né? Então, esse topinho aqui rompemos, quebramos a estrutura. Então, aqui, pullbacks aqui, pessoal, qualquer pullback que vem aqui, pra mim, vai ser a oportunidade de buscar venda, tá? Venda pro Bitcoin, tá? Infelizmente, é isso. Provavelmente, é esse o caminho que eu vou tomar aqui. Então, eu estou comprando pra fazer um pullback aqui, acredito que a tendência vai se iniciar aqui, a gente vai iniciar uma tendênciazinha de baixa no Bitcoin, tá bom? Ao meu ver, é isso aí, tá? Comente se você concorda ou não abaixa aí, deixa seu like, obviamente, também, tá? Se você não concordar também, deixa o like, porque eu tô dando a minha opinião pra vocês aqui, tá? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Então, deixa os comentários que eu quero ver, realmente, o que vocês estão pensando em relação a isso. Então, caras, vamos ver o que mais temos aqui. Além da liquidez, como eu sei, vocês também tem a liquidez aqui dos hitmaps do Highblock, tá? Então, o Highblock, esse aqui é o de 7 dias do Bitcoin. Em termos de liquidez aqui, a região dos R$38.400 tem uma liquidez importante aqui, é a liquidez que é até maior no curto prazo, é essa zona de R$38.400. Então, R$38.400, de novo, R$38.400, de novo, é uma zona que está bem interessante de se expor ali, tá bom? Mas, obviamente, pessoal, sem gatilhos, é uma ordem pequena, tá? Não é pra enfiar os dois pés na jaca. Tem uma zona de liquidez bem importante aqui, bem amarelinha aqui, pessoal, bem amarelinha aqui nessa região dos R$38.000, R$38.600 e R$2.500. Então, vou dar um zoom aqui nessa região, tá? É uma zona bem interessante aqui pro Bitcoin, ó, que tem bastante liquidez, tá? Então, até os R$38.400 eu tô comprando aqui as ordens maiores que eu tenho, tá? Fora isso, eu vou esperar o gatilho, conforme eu comentei pra vocês, pra poder fazer uma compra mais pesada, tá? Mas aqui já é uma região que eu tô me expondo mais em compra no Bitcoin. Mas, de novo, não é uma compra pra romper os R$49.000, tá? É uma compra pra trabalhar no pullback, que provavelmente é a região dos R$42.000, R$43.000 ali, ou até antes, dependendo dos gatilhos, eu vou estar realizando essas compras aí, tá? É um ganho de curto prazo aí. Beleza? Então, em relação ao Bitcoin é isso, cara, o que eu tenho pra vocês aí. Vamos olhar rapidamente a dominância, como é que ela tá aqui, tá? A dominância do Bitcoin, ela... Se ela tá subindo, caindo, o que tá acontecendo aqui é importante definir. Porque se ela tiver a começar aqui a cair muito forte, é um sinal de risco maior ainda, né? Ó, a dominância subindo, tá? Então, pra mim, é um bom sinal. Ó, a dominância subindo, cara, esse é um sinal importante, tá? É um sinal que mostra que o mercado tá racional, as pessoas estão... O dinheiro está fluindo pro Bitcoin, tá? Então, esse é o sinal aqui, bullish, tá? Então, isso dá condições pra gente se expor mais no Bitcoin, fazer compras nessa região, dos R$58.400 até os R$58.400, tá? Porque o dinheiro está fluindo pro Bitcoin, tá? Então, esse é um excelente sinal. Se a dominância estivesse caindo, caras, daí é perigosa a compra, tá? Então, a dominância é um sinal também de sentimento, né? É um indicador de sentimento importante, que mostra a racionalidade do mercado nessas correções, né? Tá? Então, nesse momento aqui, esse sinal aqui da dominância subindo é muito importante, tá? Preço corrigindo com a dominância subindo mostra que o dinheiro está fluindo pro Bitcoin, então, está numa zona interessante de se expor em compras, tá? Então, essa é a questão aí. Mas, de novo, é uma compra pra pullback aí, né? Conforme eu comentei pra vocês anteriormente. Beleza, vamos falar, então, sobre o Ethereum, caras. Ethereum e demais aqui. O Ethereum corrigiu além aqui, eu tô comprado no Ethereum também, tá? Então, abaixo d'água um pouquinho aqui. Um jogo rápido aqui no Ethereum BTC. Ó, dei uma correçãozinha aqui agora, tá? Essa correção. Eu acredito que essa correção, ela é saudável, tá? Pra gente testar essas zonas aqui, tá? Eu achei bem saudável essa correção, porque o dinheiro está fluindo pro Bitcoin aqui agora, né? Então, na minha opinião, aqui agora, a gente volta, sim. Na minha opinião, bem provável, a gente voltar a fazer isso aqui, tá, pessoal? Tô esperando aqui o Ethereum BTC fazer esse movimento aqui, tá? Corrigir, subir bem mais. Então, correções aqui agora no Ethereum BTC, ó. Na minha opinião, a gente pode depois fazer, né? É em ondas, né? Tudo mercado em ondas, né, pessoal? Então, pra mim, é correção normal pra fazer aqui continuar esse movimento, tá? Então, o Ethereum BTC vai continuar subindo, na minha opinião, tá bom? A gente tem um volume importante aqui nessa região aqui, ó. Um baita no volume aqui. Acho que não perde isso aqui, não, tá? Então, eu diria que, pra mim, essas zonas aqui, ó, próximo daqui do 0.52, é uma zona que o Ethereum BTC tem que segurar, tá? Eu acho que não perde esse fundinho aqui, não, tá bom? Eu acho mais provável. A gente precisa que agora, ó, a gente fez um volume, ó, a gente tá vendo esse volume aqui, ó, a gente fez um volume aqui no Ethereum BTC aqui. O que eu preciso ver aqui agora, pra poder confirmar o topo do Ethereum BTC, é exatamente o contrário. Eu preciso ver um volume aqui, ó. Volume em algum lugar aqui. Baita no volumezão. Quando o volume vier, eu já sei que fizemos um topo com o Ethereum BTC, e aí eu vou estar voltando a trocar os Ethereons lá, voltando pra Bitcoin, ou mesmo dolarizando, tá? Mas eu acredito que é muito provável voltando a trocar os Ethereons lá por Bitcoin, tá bom? Então, pra mim, o Ethereum BTC tá normal aqui, tá, pessoal? Bem normal, correção normal, e acho que é racional aí, nesse momento, no mercado. Vamos dar uma olhadinha de liquidez do Ethereum aqui, porque tá tenso. Tá tenso aqui o Ethereum. É, pegou a liquidez importante de sete dias, nesse momento aqui. Ah, tem uma baita liquidez aqui nessa região. Aí seja um mês, né? Os dois mil dólares aqui, né? E dois mil e cento e cinquenta, que também outras ruas de liquidez no mês, né? Ai, ai. Ethereum, Ethereum. Tá feio o Ethereum aqui, cara. Isso não era pra estar perdendo aqui muito essa região dos dois mil e duzentos aqui, tá? Realmente o Ethereum tá feio. Tem esse volume aqui. Temos volume, deixa eu dar uma achadadinha do sentimento aqui no Ethereum. Temos tendo bastante liquidações aqui, né? Tivemos aí bastante liquidações nesse momento. Tivemos bastante venda no mercado. Somando tudo que dá um valor considerável. É, o Ethereum tem que ter que segurar por aqui assim, né, cara? Mas eu tô achando que... Eu tô achando que eu vou ficar bastante estopado aqui. Estopo um pouquinho mais abaixo, que é abaixo dos dois mil e cento e cinquenta, tá? Tô achando que eu vou ser estopado aqui no Ethereum. É, não tivemos grandes quedas aqui do Open Interest, né? Tivemos grandes quedas do Open Interest aqui. Vamos olhar aqui nosso perfil. Aqui, ó. O Ethereum é pra segurar aqui, pessoal, ó. O Ethereum é pra segurar nessa zona aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá? Então, por isso que eu comecei a me expor aqui no Ethereum nessa compra, compra aqui, ó. O Ethereum, ele não segurou, tá bom? Então, aqui a última chance aqui é essa região dos dois mil e cento e cinquenta, tá? Se perder... Perdendo essa região dos dois mil e cento e cinquenta aqui, cara, eu não sei não se ele segura aqui, né? Ele vai... Daí o Ethereum iria... Pense pra tomar aqui os dois mil dólares, né? Eu romperia esses fundos que a gente tem aqui desde um mês também, tá bom? Então, não tá... Não tô muito confortável aqui no Ethereum, não, tá? Não estou confortável, não tá bonito. Aqui no curto prazo, o Ethereum par dólar, tá bom? Par dólar. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma adiência indicadora aqui também do Highblock, que é esse aqui, ó. Pegou liquidez importantes aqui também no Ethereum. Formou muita liquidez acima, né? É, cara, mas eu não quero ver o Ethereum perder esses dois mil e cento e cinquenta aqui, não, tá? Mas não tá muito bonitinho, não. Formou bastante liquidez acima aqui agora também, ó. Dá uma olhadinha que formou bastante liquidez acima nessa região aqui, ó. É, cara, o Ethereum tá tenso aqui, tá? Realmente, o ponto de stop Ethereum seria isso aqui, tá? Mas eu não queria arriscar muito, porque eu entrei um pouco mais pesado aqui no Ethereum, tá bom? Então, eu tô achando que eu vou acabar sendo estopado nessa região. Como tá botando liquidez aqui acima, cara? Você tá numa região que é perigoso, que é ruim de ser estopado, né? Mas a gente perdeu, a gente perdeu realmente o suporte importante do Ethereum, tá? Que me incomodou aqui, realmente. Essa zona de open interest foi perdida aqui, tá? Então, você tá aqui nesse último suportezinho aqui, começar a perder essas zonas aqui, tá? Realmente vai ficar tenso. Já estou preparando psicologicamente pra tomar esse stop no Ethereum, que ficou feio, tá? Se a gente perder essa região dos 2150 aqui, 2140, ó, aqui, ó, esse topinho, tá vendo aqui? A gente tem um topinho, ó, topinho aqui, fundos importantes, ó, tá? Então, a gente tá, ó, esse é o fundo do Ethereum. Vamos voltar pro gráfico do Ethereum aqui pra gente poder entender o que tá acontecendo. Esse aqui, esse aqui é o gráfico do Ethereum, tá? Então, a gente tem aqui, ó, topo, né? Outro topo, outra região de topo aqui e mais um topo aqui, né? E aqui são os fundos, aqui temos fundo aqui. Fundo, fundo, né? Aqui é o fundo, né? Temos esse fundo aqui, esse é o fundo do Ethereum. O fundo do Ethereum aqui tá nos 2130, tá? Mais ou menos por aqui, tá bom? Esse é o fundinho do Ethereum que a gente tem. Então, cara, o que acontece? Se a gente perder aqui agora, então, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo. E agora aqui não pode perder esse fundo aqui, ó. Perder esse fundo aqui, pessoal, perder esse fundo aqui, ó, tá? Fechar aqui, é um ponto baixo que a gente tá quebrando a estrutura também do Ethereum, tá? Isso tá acontecendo a mesma coisa com esse Bitcoin, tá bom? Teríamos um topo pro Ethereum aí, tá? Esse é o problema todo. Ao meu ver aqui, cara, o Ethereum perdeu nos 2140 aqui, esse fundinho, ó, tá? Na minha opinião, daí é tenso, tá? Então, se você não comprou, se você comprou o Ethereum e tá com preço médio, ok, tá? Dá pra botar esse topo aqui embaixo, né? Nos 2000 e pouco, essa sombrinha, nesse volume. Mas, o ponto que o Ethereum não pode formar aquelas importantes de 4 horas, abaixa nos 2130 aqui por aqui, tá? A gente tá quebrando essa estrutura de alta aqui. Mas já tá bem feio, tá? Já tá achando, já achei feio o Ethereum. O Ethereum, se é pra continuar essa subida aqui, pessoal, é pra segurar na região dos 2280, por aqui, ó, onde tinha o Open Interest, tá? Então, não tô achando bonito o Ethereum no par do dólar, não, tá? Estou preparado pra tomar um stopzinho aí, infelizmente, no Ethereum, beleza? Então, no mais, é isso. Se vocês tiverem uma boa terça-feira e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho